Entra por onde cê tá, onde cê tá, onde cê tá aí, onde cê tá aí Ah, caiu no Frost, caiu no Frost, boa Frost Frost vai bem agora, hein Isso, fica assim mesmo Toma cuidado pro teu lado daí também Caraca, o Frost tá levando o general ali Caraca Não, não tem ninguém aí não, não tem ninguém não Não tem ninguém nas câmeras Caraca, velho, só que o Frost levou quase todo mundo Põe, dá pra fazer assim com o cara, só que acho que outro cara, outro cara saiu ali Ai, tomatou